E olha só, gente, o resultado das nossas rosquinhas de maisena. Gente, essas rosquinhas ficam perfeitas. Olha só, com um cafezinho, só com três ingredientes, você faz a delícia. Fica levemente dourada aqui embaixo, tá vendo que lindinho? Essas rosquinhas desmancham na boca, olha isso. Ó, olha, olha que trem... E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Vamos começar colocando uma caixinha de leite condensado. Agora vamos colocar três colheres de manteiga. Uma, duas, três colheres bem cheias, tá, gente? E três. Agora vamos misturar esses dois ingredientes aqui, ó. E olha só, gente, já incorporei aqui a manteiga no leite condensado, ó. Agora vamos colocar a maisena. Eu tô aqui com 500 gramas, ó. E você vai colocando aos poucos, ó. Vou colocar um pouquinho. E vamos misturar. A gente vai colocando aos poucos pra não passar do ponto, tá? Vou dar uma misturada aqui, mas a gente vai colocar a mão na massa. E olha só, gente, vou colocar mais amido de milho. E já vou colocar a mão na massa aqui, ó. Tem que ter cuidado, né, gente, que a maisena é bem fininha. Agora aqui é mão na massa. A gente vai amassando pra sentir a textura da massa. E olha só, gente, e assim que vai ficar a massa, tá vendo, ó? Fica uma massa bem lisinha, ó, bem boa pra trabalhar, tá vendo? E eu usei os 500 gramas, ó, usei tudo, ó. Mas é bom você ir colocando aos poucos, tá? Pra não passar do ponto. Agora eu vou lavar minha mão pra gente enrolar. Agora é só enrolar, gente. Hoje eu vou fazer rosquinha, ó. Você pode enrolar assim, ó, tipo sequírios mesmo, né? Mas hoje eu vou fazer assim, ó, rosquinha. Desse jeitinho, ó. Você faz a rosquinha bonitinha assim, tá vendo? E coloca aqui numa forma untada, tá? E já liga o seu forno aí, deixa o seu forno bem quentinho pra assar as rosquinhas. Tá vendo? Coloca aqui. Prontinho, gente, já enrolei todas as rosquinhas. Agora é só levar pra assar. Essas rosquinhas, gente, assa bem rapidinho, tá? É de 10 a 20 minutos, tá? Fica de olho aí pra não queimar. Que elas assam bem rapidinho. E olha só, gente, o resultado das nossas rosquinhas de maizena. Gente, essas rosquinhas ficam perfeitas. Olha só. Com um cafezinho, só com três ingredientes, você faz a delícia. Fica levemente dourado aqui embaixo, tá vendo? Que lindinho. E o detalhe, gente, quando você for tirar do forno, espera esfriar, tá? Porque eles ficam agarrados, mas depois que você espera esfriar, sai com facilidade, tá bom? E olha só, gente, essas rosquinhas desmancham na boca. Olha isso. Ó. Olha. Olha que trem bom. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E olha que delícia, gente. Fica perfeito, ó. Ah, trem bom, hein? E olha que delícia, gente.